Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo que eu tava esperando muito, que é do meu aspirador de pôr, até que fim chegou e acabou minha labura, ele tá lacrado ainda, eu vou aqui abrir pra vocês, comprei pela internet e retirei na loja, né, uma gasolina linda, aí eu vou abrir com vocês e vou testar, é tudinho, vou mostrar aqui. Então ele é da Mundial, é, Turbo, é 1100, eu vou deixar na descrição ele e a potência dele, e vou falar o que eu achei, realizão, se eu gostei, se eu não gostei, se vale a pena o investimento, aqui ó, veio com manual de instruções, né, com vários modelos, Bem completo, ensinando como é que usa, passo a passo, e agora vamos ver, né, de início veio esses dois sugadores, é de um plástico resistente, é plástico mas é resistente, tá lacrado aqui, gente, e aqui é uma escovinha, ó, Deixa eu tirar aqui, olha, aqui é uma escova, é desse jeito, e tá, é assim, chanflado, chanflado, não sei o nome que tava, fica desse formato. E aí, puxando, vem o cabo, que é desse jeito aqui, o modelo, aqui em nós, né, E aqui, aqui, deixa eu ver, vem o pé do aspirador, vertical, porque ele é vertical e o que, eu não sei qual, como é que fala, que é de da mão também, Ele só faz isso aqui, ó, ele não torce o lado do outro, ele é mais lindo, e essa parte é da mão, você pode encaixar assim, Pra sugar a cama, sofá, e ai, felicidade, eu fiquei feliz que eu conquistei isso, e tem esse que você pode encaixar pra, acho que pra lavar, Pra limpar tapete, essa coisa, e aí, essa parte, essa parte, encaixa aqui, vou montar aqui com vocês agora, gente, também não tem não, Encaixa aqui, encaixa aqui, encaixei, e essa outra parte, vou encaixar aqui, Ah, aqui, tem que rodar pra encaixar, galera, porque ainda não sei pra que funciona, Deixa eu botar pra mim onde eu achei, talvez como é, Acho que é assim mesmo, na hora de tirar, é só puxar de novo, aqui é o botão de ligar e desligar, Aqui é pra desencaixar, pra lavar o filtro, deixa eu tirar aqui, Só apertar aqui que o filtro solta, ó, É assim, e eles vão pra coçar, pra fazer a limpeza, Como eu estou aprendendo ainda, né, não vou mexer muito, Aqui tem um encaixe, ó, encaixei, Vamos ver se eu botei errado, botei errado, lado errado, tava lado errado, estamos aprendendo ainda, E, e aqui vai o daqui, vamos fazer o teste, vamos fazer o teste, né, vamos lá, Eu tô muito ansiosa, vou fazer o teste de dois jeitos, assim, deitada, e só essa parte aqui no sofá, Que eu deixei, nem limpei hoje com o pelo do cachorro, né, que voa pra mostrar pra vocês, Eu gravei só aquele tantinho que eu fiz aí pra vocês, e tirei isso aqui de sujeira, olha, Agora eu vou gravar do outro jeito, só com um ganchinho aqui no sofá, Gente, olha aqui como o sofá tá, tá vendo? Cheio de pelo de cachorro, Eu vou usar com esse gancho e com o de cá, e vou filmar aí pra ver qual é o melhor, Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Out of my nightmares Standin' right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doin' All on Now 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri